Olá, muito bom dia a todos. Que Deus os abençoe, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. É um prazer imenso podermos entrar na sua casa com a sua permissão para levarmos uma palavra de fé e também para mostrarmos por meio dos testemunhos aquilo que Deus tem feito na vida de tanta gente e que deseja também fazer na sua vida. Eu sei que há muitas pessoas que estão enfrentando lutas grandes, lutas terríveis E nós estamos aqui nesta programação em direto exatamente para que você que está aí do outro lado enfrentando tantas situações difíceis, tantos problemas que tem roubado a sua paz você que tem sido uma pessoa tão oprimida pelos problemas, enfrenta situações adversas problemas em casa, problemas na família, problemas econômicos você é uma pessoa cercada por maldades, cercada por gente invejosa, gente que quer o seu mal você que é uma pessoa que tem passado por tantas, tantas situações que às vezes situações complicadas, que às vezes em meio ao desespero você pensa que a morte é o único caminho, é a única maneira de se ver livre de tanta dor mas eu digo a você que não, a solução não é a morte, a solução é a fé quando colocamos a fé na palavra de Deus, os milagres acontecem quando os médicos dizem que não tem mais jeito então, se essa é a palavra, é a última palavra de um especialista na área da medicina e que deve ser respeitada porque estudou para isso mas sabemos que há uma palavra acima de todos e de todas as palavras que é a palavra de Deus portanto, a última palavra nunca será do homem nunca será do médico, nunca será do advogado nunca será do psiquiatra a última palavra sempre será a palavra de Deus eu vou mostrar para vocês agora depoimentos, relatos de pessoas que tem chegado à grande concentração de fé e milagres aos domingos e tem participado das sete orações as sete orações ocorrem exatamente porque as pessoas sofrem com problemas de saúde mas também sofrem com problemas espirituais há outras que sofrem com problemas familiares e há outras que sofrem com problemas econômicos portanto, nós temos sete orações nesta concentração para que você seja livre de todos os problemas que têm afetado a sua vida eu vou mostrar agora relatos de pessoas que chegaram com problemas de saúde e foram libertas acompanhe todos os domingos milhares de pessoas chegam à concentração de fé e milagres à procura de uma mudança de vida vem em busca de saúde, transformação financeira restauração do casamento, libertação espiritual, mudança interior e paz para a sua família e é aqui no Templo Maior que tudo acontece é a primeira reunião da semana e serve como um carregar de baterias para enfrentar as adversidades diárias uma reunião de renovação interior que se consegue em momentos como este o da instrução enquanto nós estivermos neste mundo nós temos que ver as promessas de Deus se cumprirem para nós porque há muitas promessas promessas relacionadas à nossa vida neste mundo para que o nosso Deus seja glorificado a família não é para a eternidade a família é aqui enquanto nós estivermos aqui neste mundo os bens, a prosperidade que Deus tem para o seu povo, para os seus filhos essa prosperidade você desfruta aqui você começa a viver o paraíso aqui nesta terra essa é a vontade de Deus porque o paraíso é um lugar de paz, de alegria, de salvação Deus já quer que o seu povo experimente um pouco do paraíso ainda neste mundo essa é a promessa dele Jesus falou de vida e vida com abundância mensagens que renovam o interior e propósitos de fé que trazem a mudança que estas pessoas tanto procuram através da água, da fonte dos milagres e das sete orações realizadas aos domingos histórias de superação sucedem semanalmente e atestam que com o poder da fé tudo é possível eu fui em 2016, fui ao médico e o doutor disse-me, em setembro de 2016 e o médico disse assim esteve a ver e disse, ei, senhora está com cataratas e eu disse, cataratas, mas é nos dois olhos nos dois olhos, com menos de 50% em cada vista e digo assim, mas o senhor agora vai para casa em 2017, vem cá para a senhora fazer novamente os testes e encaminharmos para a operação e eu disse-lhe assim, está bem doutor deixei passar dois anos e só apareci agora em setembro de 2018 a senhora voltou então depois de dois anos e qual foi o resultado das novas análises? as novas, os exames que eu fiz o médico quando começou a ver diz-me assim para mim então, olha lá a senhora hoje está melhor que o que estava há dois anos atrás como é que aconteceu isso? olha, graças a Deus doutor, é porque eu estou bem e não preciso de ser operada portanto, eu tenho levado e o meu marido tem tomado porque ele tinha uma dor muito forte na coluna tomava comprimidos mas os comprimidos davam-lhe o cabo do estômago ele então andava muito aflito e vai sempre com a continuação de tomar água a dor foi embora a senhora começou a fazer o tratamento com a água levando para ele para tratar tanto o estômago quanto a coluna então o resultado qual foi? agora está ótimo nem dois no estômago nem dois na coluna curado, está bem? está curado, graças a Deus siga estes exemplos e comece a mudar a sua vida domingo às nove e meia concentração de fé e milagres no Templo Maior rua Doutor José Espírito Santo número 36 em Lisboa ou numa universal mais perto de si Qual o nome da senhora? Sandra Moreira Dona Sandra qual o problema grave que a senhora tinha de saúde? Eu tinha uma úlcera varicosa que herdei do meu pai e essa maldição passou dele para mim Aquela é a sua perna? Olha só Sim Mas isso aí cresceu? Como é que ficou? Abria, fechava abria, fechava e ninguém conseguia fazer nada Tentavam todos os medicamentos todos os tratamentos e nada resultava Quanto tempo sofrendo? Doze anos Doze anos Doze anos com este problema fazendo tratamentos e mais tratamentos sem ter a cura Certo O que os médicos diziam? Que não tinha cura porque o meu pai também tinha este mal e que era hereditário e que eu iria morrer com este mal que se nada fosse feito que a perna encangrenada e tinha que ser cortada O que a senhora fez para ser curada se os médicos disseram que não tinha cura? Fiz uso da minha fé através do propósito da água bebia ungindo com óleo usando a fé Deus me curou E a senhora chegou a colocar água também na perna? Na ferida? Na ferida quando estava destapada porque eu tive vários tratamentos em que a perna estava tapada semanas seguidas e só era destapada no hospital para fazer novamente mas quando não estava tapada Só derramava? Derramava água e ungia com óleo Como está a sua perna hoje? Hoje está boa Aquela é a perna hoje? Sim Fechou a ferida Fechou Não tem mais nada Com o tratamento da água Ficou totalmente curada? Sim, curada O que os médicos disseram? Eles falaram que não tinha cura e depois que viram a sua perna? Não creram Mas eu sei que foi o poder de Deus através da minha fé Amém Amém? Que Deus abençoe a senhora Na Igreja Universal o domingo das sete orações que causarão um impacto na sua vida e destruirão os seus problemas Trazendo a restauração para o seu casamento para a sua família a saúde para a sua vida financeira oração para a sua libertação Para um encontro real e verdadeiro com Deus e para o batismo com o Espírito Santo São sete orações que irão trazer uma nova vida em todos os sentidos Domingo das sete orações às nove e meia no Templo Maior Rua Doutor José Espírito Santo número 36 em Lisboa ou numa Universal mais perto de si Essa reunião das sete orações domingo 9 e 30 nós temos um trabalho vou falar um pouco mais nós tivemos esse intervalo mas um pouco curto talvez não tenha dado para você entender bem As sete orações que nós realizamos são orações importantíssimas voltadas para áreas específicas Veja, se a pessoa tem um problema de saúde então nós fazemos as orações para que elas sejam curadas e aí vem o tratamento das águas consagradas por isso que nós pedimos às pessoas que tragam uma garrafinha com água para apresentarmos a Deus no momento da oração para que elas venham participar e é quando os grandes milagres têm acontecido Temos a oração da libertação espiritual A libertação espiritual é para aquelas pessoas que são vítimas de um mal Deixa aquelas outras imagens para mim Pessoas que são vítimas de um mal Por exemplo, você vê aqui as pessoas em oração Então nós fazemos a oração do livramento da libertação Pessoas que são vítimas de bruxedos invejas, problemas hereditários Então tem a libertação Tem a oração pela família E domingo agora será o segundo domingo da consagração da família Nós marcamos nesse mês de dezembro o último mês do ano Já estamos aí já 2019 já está batendo já a porta já está chegando Então você quer terminar bem esse ano de 2018 com paz na sua casa Tudo que você quer, paz no seu lar Você quer paz com a sua família paz para os seus filhos Você quer harmonia no seu lar saúde, proteção Abaixo de Deus a família é a nossa maior riqueza E você quer um final de ano feliz com a família Então nesse último mês do ano nós marcamos o clamor pela família fizemos isso no domingo passado e faremos isso nesse domingo agora dia 9 o grande clamor em favor da família Então vamos pedir pela sua casa vamos pedir pelos filhos e vamos chamar à frente do altar os casais e vamos interceder por eles vamos pedir por todos os casais porque a base da família é o casamento Então se o casamento vai bem os filhos também estarão bem Então nesse domingo vamos fazer essa oração família e a oração também pelos casais Há pessoas que enfrentam problemas econômicos graves vamos fazer oração pela vida econômica Teremos o momento do encontro com Deus o momento da busca ao Espírito Santo São momentos especiais na reunião São sete orações E claro você nessa reunião você recebe a palavra de Deus a instrução ao ensinamento e tudo isso faz com que a sua vida seja de facto uma vida abençoada Então quando você vem a essa concentração de domingo pelas 9h30 você participa de uma reunião completa uma reunião para você receber a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida Então esse convite que eu faço agora é para todos de qualquer religião para você católico evangélico espírita espiritualista não importa a sua religião nós não tratamos de religião nós não trabalhamos por religião ou não trabalhamos para mostrar para a pessoa uma outra religião negativa cada um tem a sua religião nós mostramos para as pessoas um Deus que funciona nós falamos de Deus nós levamos a palavra de Deus para que as pessoas sejam ajudadas sejam socorridas se você quer estar conosco então prepare-se para esse domingo às nove e trinta no nosso templo maior se puder chegar um pouquinho antes melhor porque na entrada nós vamos colocar as gotas do milagre na sua garrafinha com água tá bom então na rua doutor José Espírito Santo trinta e seis a duzentos metros do metro de Xelas em Marvila quer dizer muito fácil para você chegar se vem com seu automóvel tem amplo estacionamento como se vê nas imagens se tem se vai trazer as crianças tem a EBI a Escola Bíblica Infantil para você poder deixar seus filhos enquanto assiste a reunião tranquilamente então todo o conforto para você que vai estar conosco tá certo? muito bem o nosso telefone está à sua inteira disposição caso queira nos ligar e tem também o nosso WhatsApp caso queira mandar uma mensagem o telefone é o 21 836 80 08 e o nosso WhatsApp é o 91 861 70 38 caso você queira mandar agora mesmo um pedido de oração dentro de instantes nós vamos orar em favor de todas as pessoas que necessitam de ajuda tá bem? depois dessa chamada desse intervalo que fala dessa oração pela família nós voltaremos com mais testemunhos aliás eu já quero colocar agora um depoimento para você que está a nos acompanhar esse depoimento mostra a vida de uma pessoa que coloca a sua fé em ação nós estamos vivendo esses dias a fé da fogueira santa de Israel nesse mês de dezembro nós teremos em Israel no Monte Carmelo que é um lugar um lugar diferente o Monte Carmelo tem uma importância muito grande para a fé porque foi exatamente o monte em que o profeta Elias fez o grande desafio e naquele lugar Deus derramou fogo do céu então é um lugar diferente um lugar singular lugar do desafio lugar da decisão nesse lugar teremos cerca de 150 bispos e pastores que sairão de vários países do mundo para levar os pedidos das pessoas então de todas as nações irão representantes onde temos a Igreja Universal homens de Deus que estarão no alto desse monte quer dizer imagine um local repleto de bispos pastores clamando pela sua vida pela transformação de vida pelo recebimento do Espírito Santo e consequentemente com o recebimento do Espírito Santo a mudança completa da sua vida não é o que você quer mudança completa de vida transformação total de vida e é isso que Deus quer fazer na sua vida como fez na vida do Sr. Carlos veja a história dele Chamo-me Carlos Gomes venho do Porto sou empresário de gestão de resíduos antes de conhecer a Igreja Universal eu ia para várias discotecas andava com os meus amigos para um lado para o outro tentava ser feliz e não conseguia era uma pessoa extremamente nervosa super nervosa mesmo qualquer coisinha me irritava qualquer pessoa tirava-me do sério facilmente não conseguia ser feliz não conseguia realizar-me qualquer pessoa que me irritasse fosse rapaz fosse rapariga não interessava eu desatava logo ao sul a caixa para dar essa pessoa não havia hipótese bastava tirar-me do sério dizer-me qualquer coisinha que me irritasse eu partia a pessoa toda quem me conhece de novo sabe muito bem como é que eu era eu arrebentava tudo e todos não havia quem me segurasse andava com várias raparigas tentava com esta tentava com aquela não conseguia ser feliz estava com uma passava de um mês dois acabava não me realizava não me sentia nada com essas pessoas e acabava por abandonar todos os relacionamentos que eu tinha não tinha paz era uma pessoa que à noite era que abaixo à noite toda a ouvir música a ouvir televisão isto assim não sentia nada era vazio totalmente eu na altura trabalhava com o meu pai antes até começar a namorar com quem é a minha esposa agora antes recebia para gastar nas discotecas isso tudo desde que comecei a namorar com a minha esposa pronto entretanto a gente começou a querer comprar casa a querer comprar até as nossas coisinhas e sabendo que eu trabalhava imenso sabia o que o meu pai ganhava sabia das condições todas que tínhamos para ter uma vida boa e infelizmente eu tinha uma vida miserável isso aí para mim deitou-me mesmo lá no fundo e eu conheci a igreja universal através dos meus pais os meus pais já cá andavam e sabiam da maneira que eu era muito nervoso muito irritado e falaram e eu não quis saber até os insultei e passado uns tempos eu estava com a minha esposa com a minha esposa que não era namorado e chateei-me com ela pelo meu feitio e ela falou-me olha o teu pai não é lá na igreja e tal e se a gente fosse ver como é que é se fosse conhecer como é que é e eu estava super nervoso está bem podemos ir e vim assim peguei no carro a voar cheguei à igreja universal sem conhecer nada sem saber nada entrei e fiquei assim no fundo da igreja nas escadinhas a ver o que é que se tinha passado e parecia que o pastor estava a falar diretamente para mim tudo o que ele estava a falar era o que eu estava a passar naquele momento desatei a chorar como é que é possível este homem estar a dizer uma coisa que eu estou a viver atualmente neste momento desatei a chorar saí dali aliviado parecia que tinha saído um muro de cima de mim conforme fui conhecendo no dia seguinte viemos depois viemos no outro dia fomos acompanhando fomos fazendo as correntes eu e a minha namorada na altura vinhamos sempre à sexta ou domingo depois começamos a vir à quarta-feira perseverando sempre fomos ouvindo os pessoas a falar sobre o Espírito Santo sobre os votos sobre a campanha de Israel e aquilo foi puxando por nós foi mostrando o que é que eu tinha que fazer para mudarem algo foi aí que eu conheci a fogueira santa soube o que era a fogueira santa percebi o que era a fogueira santa e lancei-me na fogueira santa eu orava de dia eu orava de noite era preciso fazer a oração às três, quatro, cinco da manhã eu orava tudo o que o pastor dizia para fazer eu fazia e numa reunião em Lisboa sem eu contar assim do nada graças a Deus recebi o bem mais precioso depois que recebi o Espírito Santo esses nervos todos desapareceram aquela ansiedade aquele aquele nervosismo que qualquer pessoa falava para mim e eu irritava-me eu enervava-me logo deixou de estar tudo mudou por dentro tudo tornou-se comecei a ver a igreja de outra maneira comecei a ver o que era Deus o que era o Espírito Santo de outra maneira porque eu na altura ainda vi um bocado o pé para trás desde que recebi o Espírito Santo tudo se clariu na nossa cabeça é incrível só quem recebeu só quem passa para esta experiência de receber a presença de Deus é que sabe o que é que entra dentro de nós como é que se vê as coisas totalmente diferente daquilo que se via anteriormente foi assim que eu comecei comecei a andar na rua com uma carrinha velha a apanhar papel na rua a apanhar sucata na rua não tinha clientes não tinha nada fui ganhando um hoje outro amanhã uma empresa hoje outra empresa amanhã comprei mais uma carrinha a seguir passado um ano comprei outra carrinha entretanto o meu salário já era na altura ainda eram contos eu recebi 80 contos do meu pai num espaço de um ano já estava com 200 e tal contos mensais tudo foi crescendo tudo foi conforme eu pedia as coisas iam acontecendo graças a Deus hoje nós temos duas casas uma de 150 mil euros temos outra qual 600 mil euros comprámos agora um armazém acabámos de comprar agora este ano 2018 um armazém de 700 mil euros tudo graças a Deus isto foi mesmo eu entreguei a minha vida a Deus e Deus deu uma vida que ele escolheu o Espírito Santo é a coisa mais importante porque eu posso falar por mim porque eu antes o Espírito Santo era um ser que não tinha razão hoje depois do Espírito Santo toda a minha vida mudou o interior o exterior a vida sentimental a vida financeira tudo tudo o Espírito Santo é a coisa eu podia perder tudo o que eu tenho agora se eu não perdesse o Espírito Santo eu estava tranquilo quando nós agimos a nossa fé e colocamos a vida no altar de Deus tudo se transforma como você viu nesse depoimento houve uma mudança completa de vida a mudança a partir do interior e mudou também do lado de fora você que deseja também ter os seus pedidos no Monte Carmelo nesse mês de dezembro você pode procurar uma universal para você se informar de como participar como é que você pode participar desse grande propósito de fé da Fogueira Santa de Israel todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos orações em direto lá do Monte Carmelo o Bispo Jean tem estado conosco você vê na imagem aí você vê na imagem a minha direita você vê que todos os dias todos os dias ele tem entrado diretamente do Monte você vê a imagem aí com a chuva a noite lá no Monte Carmelo com muita chuva muito frio mas mesmo assim o Bispo Jean tem estado todas as noites em oração em oração em direto lá do Monte Carmelo para Portugal e Europa às 21 horas então você pode acompanhar caso você queira temos aí as emissoras para você acompanhar pela página da Igreja Universal no Facebook igrejauniversal.pt todos os dias de segunda a sexta 21 horas estamos a viver essa fé dessa grande fogueira santa de Israel no Monte Carmelo para que haja uma total transformação na sua vida o que Deus quer fazer por você e através de você é algo muito grande mas claro depende de si tá bem tem uma pessoa que mandou um WhatsApp que eu queria ler agora coloque na tela para mim por favor esse WhatsApp é de uma pessoa que precisa de ajuda então ela diz assim bom dia pastor eu estou doente a minha tensão arterial está muito alta ontem estive a noite toda no hospital e não baixava não consigo dormir pois sinto palpitações tenho uma filha de 13 anos que praticamente não dorme de tanta preocupação estou cada vez mais triste e com medo por causa da minha saúde por favor me ajudem quero continuar a criar educar minha filha com saúde e força então essa pessoa aí não tem o nome dela tem o nome? sobe um pouquinho para ver se tem o nome da pessoa bom não dá tá dando para ver bem essa pessoa essa senhora que mandou esse pedido de oração eu tenho aqui no programa o pastor José especialista em problemas espirituais que hoje está fazendo um tratamento muito especial para ajudar as pessoas o dia inteiro especialmente às 21 horas no nosso templo maior essa senhora pastor José ela precisa de luz ela precisa de uma libertação espiritual é verdade bom dia bispo Domingos também a todos precisa ser iluminada porque as trevas estão dominando os seus caminhos a ponto de você pensar que vai morrer você está sentindo algo estranho no seu corpo você até foi parar no hospital mas ainda continua sentindo esses sintomas se você precisa realmente sair desta situação então você vai nos procurar se você foi no hospital também pode vir aqui no templo maior às 21 horas para poder arrancar este mal da sua vida como também todos que estão acompanhando e que estão hoje enfrentando um problema praticamente impossível já foi a todos os lados mas até agora não resolveu e eu quero fazer um desafio você vai vir aqui hoje do jeito que está com a vida amarrada azarada você que foi invejado você encontrou um bruxedo na porta da sua casa e tem visto a sua vida cada vez pior nesse tratamento de hoje no templo maior às 21 horas você vai vir para uma decisão você vai ficar livre de tudo aquilo que ele tem oprimido porque nós vamos desfazer todo esse mal que ele está atingindo na rua doutor José Espírito Santo no número 36 eu vou estar lhe esperando já na entrada você pode chegar antes e às 21 horas vai começar para que a libertação seja total e completa na sua vida tratamento fortíssimo para você que quer ficar livre pegue o seu copo com água que eu vou consagrá-lo agora para você participar em nome do Senhor Jesus meu Deus seja o copo com água consagrado abençoado para que todas as pessoas que dele beberem recebam a saúde recebam a cura como essa senhora que está com a pressão alta e oprimida triste com medo ela tem medo de morrer e deixar as crianças eu peço que o Senhor abençoe a vida dela dê saúde e dê saúde para todas as pessoas todos que estão desesperados aflitos recebam força saúde ao beber dessa água abençoe a todos que oram conosco todas as famílias todos os lares em nome do Senhor Jesus amém beba dessa água com toda a sua fé chegamos ao final do nosso programa a todos um forte abraço e até a próxima programação e até a próxima